Eu já disse várias vezes aqui no canal que o primeiro Super Mario Bros foi um marco único na história dos videogames Porque definiu um dos gêneros básicos mais importantes, os jogos de plataforma E não foi só isso, ele também definiu um modo como desenvolver jogos Lançou o mascote mais popular dos games Alavancou as vendas do Famicom e consequentemente do NES E ajudou o console na América a recuperar a confiança do público na indústria dos consoles domésticos Quebrada após a crise dos videogames no início dos anos 80 A influência desse game é tão grande que precisaria de um vídeo só para isso E na verdade eu já fiz Um vídeo cobrindo detalhadamente todo o seu desenvolvimento Com todo o sucesso desse game, é óbvio que a Nintendo iria querer lançar uma sequência Fazendo dele uma franquia E ela veio menos de um ano depois Porém era um pouco diferente do primeiro game Devido entre outras coisas a sua dificuldade E que não foi muito bem aceita pela Nintendo da América Sem tempo para fazer outro Super Mario Bros 2 A Nintendo do Japão acabou adaptando o jogo Yume Kojo Doc Doc Panic Colocando os personagens do Mario E fazendo outras alterações para que ele fosse o Super Mario Bros 2 da América Assunto que eu já cobri em detalhes aqui no canal também num vídeo O sucesso desse jogo no Japão, com uma versão americana também Colocou a continuidade da franquia como algo certo Principalmente nos executivos da Nintendo Algum tempo já tinha se passado E durante esse período a Nintendo esteve preocupada com vários outros projetos Mas já estava na hora de produzir um Super Mario Bros 3 E assim como nos dois primeiros Eu estou disposto a descobrir junto com você Como foi toda essa história E recomendo mais uma vez caso não tenha feito isso Assista aos vídeos sobre os desenvolvimentos do primeiro E das duas versões do segundo Super Mario Bros Pois agora mergulharemos a fundo no desenvolvimento do terceiro game E vai ser agora Então Bora O mercado de games na época de Super Mario Bros 3 Quando o desenvolvimento do primeiro Mario Bros começou A Nintendo estava preocupada em estabelecer o Famicom no mercado japonês Ao mesmo tempo que se preparava para abandonar os cartuchos Em favor dos disquetes Que tinham mais memória e eram mais baratos de se produzir E assim ao mesmo tempo em que produzia Super Mario Bros Ela cuidava da produção e lançamento do Famicom Disk System Um adion que lhe os disquetes no console Super Mario Bros seria pensado para ser o último cartucho do Famicom O jogo foi todo o sucesso que mencionei e conquistou seus objetivos Com tanto o Famicom como o próprio Mario bastante populares O segundo jogo da franquia deveria consolidar esse sucesso Sendo produzido já em disquete E o Super Mario Bros 2 japonês também alcançou seu objetivo Se tornando o game mais vendido do Famicom Disk System Enquanto a versão americana baseada em Yume Kojo Doc Doc Panic Fazia sucesso na América do Norte Mas agora que Mario e o console estavam estabelecidos no mercado Chegava a época em que seriam desafiados Na segunda metade dos anos 80 Não havia dúvidas que a franquia Super Mario Bros era um sucesso Mas quanto tempo esse sucesso duraria? Algumas vozes importantes na indústria dos games começaram a questionar isso Trip Hawkins, fundador da EA Games Chegou a afirmar que Mario e o Nintendinho eram brinquedos E por isso uma moda passageira Enquanto isso, a SEGA já tinha lançado seu Mark III aqui no Japão E agora tinha ele também na América do Norte Sob o nome de Master System E dois vultos ainda maiores apareceriam no horizonte A Hudson Soft e a Neck Que se preparavam para lançar o PC Engine O videogame que inauguraria a quarta geração de consoles E além disso, a SEGA se preparava para pegar pesado na concorrência com a Nintendo Lançando sua própria máquina de 16-bit O Mega Drive Que já estava em desenvolvimento Esses consoles eram mais poderosos que o NES E a Nintendo deveria responder ao desafio deles Ela obviamente não queria perder mercado E para responder a esses desafios Ela contaria sobretudo com uma pessoa e uma tecnologia Chegaram Miyamoto e os chips de gerenciamento de controle de memória O primeiro, como sabemos, era o criador do Mario E ele estava de volta Não, não, ele nunca saiu da Nintendo não Mas durante o desenvolvimento de Super Mario Bros 2 A sua participação não foi tão intensa como no primeiro game Pois ele tinha acabado de se tornar pai Além de estar envolvido em outros projetos dentro da Nintendo Porém agora, Miyamoto estava mais aliviado Tanto na sua vida familiar como profissional E podia dedicar mais tempo e atenção Do que dedicou ao segundo Super Mario Enquanto isso, os desenvolvedores de hardware da Nintendo Tinham produzido os chips de gerenciamento de controle de memória Os famosos chips MMC Esses chips eram adicionados aos cartuchos Aumentando a sua memória E alcançando a capacidade dos disquetes Mas não é só isso Essa capacidade poderia ser usada para melhorar os gráficos E permitir coisas como divisão de tela e rotagem diagonal Esses chips foram um dos principais responsáveis Para a Nintendo voltar a usar cartuchos Assim, a Nintendo contaria com essa tecnologia E a dedicação total de Miyamoto Para produzir o terceiro Super Mario Bros Tal como o primeiro jogo Ele seria um cartucho E deveria ser o Mario definitivo Provando que o NES ainda tinha muito a oferecer Diante de seus novos concorrentes Super Mario Bros 3 Tinha como intenção de ganhar tempo para a Nintendo Ele deveria manter o seu console vivo e relevante Enquanto a Big N prepararia seu próprio console de 16-bit Para competir com o Mega Drive Essa tarefa foi dada a Miyamoto Quando ele iniciou a produção de Super Mario Bros 3 Não era a primeira vez que Miyamoto produzia um jogo do Mario Mas como eu já afirmei algumas vezes O primeiro Super Mario Bros Ajudou a definir o modo de desenvolver games Por isso, Miyamoto tinha experiência para repetir o sucesso Mas não é só isso Ele tinha as pessoas para isso Takashi Tezuka Designer do primeiro jogo E diretor do segundo Era um dos nomes certos para a equipe Assim como Koji Kondo O compositor das músicas dos dois primeiros Mario E que tinha cadeira cativa em qualquer projeto da franquia Assim Miyamoto supervisionaria atentamente cada aspecto do projeto Que seria dirigido por Tezuka E mais uma vez Kondo lidaria com a trilha sonora Mas a ideia desses três Precisava ser trazida à vida Através da programação E para isso Miyamoto contaria com outro veterano Toshihiko Nakago Programador que havia iniciado seu trabalho na Nintendo Fazendo portes de arcade para o Nintendinho E havia programado o primeiro e o segundo Super Mario Bros Com a ajuda do jovem Kazuaki Morita Que tinha apenas 19 anos Quando ajudou a programar o primeiro Super Mario Porém Miyamoto iria além dos veteranos Que trabalharam nos dois primeiros jogos Ele traria alguns nomes novos O primeiro deles era óbvio O jovem Kensuke Tanabe Criador de Yumekojo Doki Doki Panic Um dos responsáveis pela adaptação De Super Mario Bros 2 americano Além dele Miyamoto também traria outro designer Para trabalhar diretamente Com a criação de fases Katsuya Eguchi Cujo trabalho como artista Vinha chamando a atenção do criador de Mario Por fim Miyamoto admitiria no time O último designer Hideki Kono Jovem que tinha o sonho de trabalhar na Nintendo Desde que havia se tornado um jogador de videogame Esse time de profissionais escalados por Miyamoto Se dedicaria à tarefa de criar o terceiro jogo E definitivo de Super Mario Bros no Nintendinho Mas eles não estavam completamente sozinhos Eles trabalhavam no estúdio de pesquisa E desenvolvimento número 4 da Nintendo O famoso RD4 Que também tinha produzido jogos anteriores da franquia Os veteranos da equipe Lembravam muito bem Que uma das principais críticas Em relação ao Super Mario Bros 2 Era que parecia um conteúdo adicional do primeiro jogo Por isso no terceiro game Não queriam deixar dúvidas Que aquela era uma sequência E não uma outra versão dos games anteriores da franquia A primeira ideia veio de Takashi Tezuka E ela foi drástica Ele queria mudar a perspectiva do jogo Ao invés da tradicional progressão lateral Ele sugeriu que Super Mario Bros 3 Se valesse de uma perspectiva isométrica Aquela visão em que vemos o jogo A partir da diagonal superior Como veríamos mais tarde em Super Mario RPG A ideia não agradou Miyamoto Que notou que aquele ponto de vista Prejudicava o senso de distância do personagem para o chão Dificultando os saltos do Mario Tanto para os jogadores Quanto para os desenvolvedores Assim Tezuka abandonou a ideia Mas a diretriz de inovar permanecia Assim o diretor e designer Pensou em utilizar a capacidade extra Dos chips MMC Para melhorar os gráficos do jogo Criando com eles Além de personagens Cenários mais bonitos E para a criação desses cenários A palavra chave seria Viva a cidade Durante o desenvolvimento do game A equipe viajou para os Estados Unidos Visitando algumas cidades daquele país E sobretudo Os parques temáticos da Disney Ainda que essa influência Nunca tenha sido admitida Os cenários temáticos da Disney Podem ter sido uma das inspirações Para os cenários de Super Mario Bros 3 Tezuka decidiu fazer o game Como um espetáculo teatral Em que as fases seriam o palco Além de colocar os olhos Em quase tudo no jogo E literalmente Torná-los quase dançantes Ao fazer tudo que fosse possível Se mexer Assim como no primeiro game Os mundos de Super Mario Bros 3 Seriam oito Porém Cada um deles Seria coloridamente temático Assim como nos parques da Disney O primeiro mundo seria Grassland E eles se seguiriam de Desert Hills Ocean Side Big Island The Sky Ice Land Pipe Maze E o Castelo de Kupa Cada qual com um padrão visual específico Todos esses cenários seriam acessados Através de outra das novidades Que a equipe pensou para o game Um mapa geral de mundos Através do qual Todas as fases seriam conectadas Mas não necessariamente Numa ordem linear O jogador poderia traçar O seu próprio caminho E o mapa em si Teria segredos a serem explorados Porém Os oito mundos Precisavam ser explorados Em detalhes O game precisava de fases E nesse ponto O trabalho da equipe Foi duro e exaustivo Os designers passaram dias Elaborando os estágios Que passavam pela avaliação Criteriosa de Miyamoto Que muitas vezes Quase virava as noites Nessa tarefa E não hesitava em mandar Voltar tudo ao começo Caso não gostasse de algo Ou tivesse uma ideia Que lhe parecesse melhor Por fim Os designers Pegaram de volta Todas as longas folhas De papel quadriculado Onde tinham feito Todo o design De uma fase E as levariam Para a sala de mapeamento Uma sala longa E estreita Onde os programadores Pegavam aqueles papéis E transformavam Cada quadradinho De imagem Em forma de pixel Num cenário jogável Então surgiam bugs E o processo todo Voltava para a fase inicial Para corrigi-los Era um trabalho E tanto Mas o jogo Precisava ir além Dos cenários E das fases Para alcançar a relevância Que queriam A jogabilidade Precisava trazer Novidades divertidas Para o jogador Nesse sentido Miyamoto pensou Num conceito Que o guiou Na produção Do primeiro Super Mario Ele tinha imaginado Aquele game Como um jogo Atlético Esse era o modo De pensar em um jogo De plataformas E isso queria dizer Que o personagem Poderia se mover Livremente Correr e saltar Numa jogabilidade Empolgante Mas que também Seria divertida Para os mais experientes Sem que enjoassem A primeira solução Que ele encontrou Já estava presente No Super Mario Bros 2 Americano Um comando Para correr Miyamoto decidiu Incluir esse elemento No terceiro game Fazendo dele Uma constante Na franquia Mas isso não bastava Ele pensou Em utilizar A capacidade Dos chips MMC Para que Mario Pudesse se transformar Ganhando Novos movimentos Essas transformações Viriam de novos Power Ups Encontrados nas fases Faltava decidir Que transformações Seriam essas Miyamoto reuniu A equipe E Tezuka Deu a primeira ideia E se Mario Pudesse se voar Era uma ideia Interessante E passaram a pensar Na transformação Que isso proporcionaria Depois de várias ideias Decidiram Que seria legal Se Mario Se transformasse Num animal Dos designers Sugeridos Miyamoto gostou De um que mostrava O Mario Guaxinim Assim foi criado Um power up Na forma de uma folha Que permitiria O bigodudo Assumir a forma De Guaxinim E voar E acertar inimigos Com sua cauda Mas Toshihiko Nakago O programador Principal Achou que a habilidade De voar livremente Deixava o Mario Poderoso demais E estragava Todo esforço Da equipe Em criar E programar Fases Com vários objetos E obstáculos Pois o jogador Poderia simplesmente Passar voando Por tudo isso Mas Tezuka Insistiu E não quis Abandonar a ideia Ele delegou Aos programadores A tarefa De encontrar Um meio De fazer aquilo Funcionar E eles chegaram A uma solução Como Guaxinim Mario só poderia Voar Se tomasse impulso Correndo a uma certa Distância E mesmo assim O voo seria Limitado Forçando o jogador A interagir No chão Com a fase Essa solução Empolgou a equipe A desenvolver Outras transformações Assim como um traje De sapo Que permitiria A Mario Pular mais alto E nadar mais rápido Mas o tornaria Mais lento Quando caminhasse Na terra Incluíram também O traje Do martelo Que permitiria A Mario Atirar essa ferramenta Nos inimigos Além de se proteger Com um casco A prova de fogo Por fim Adicionaram Uma transformação Bem peculiar Com a roupa De Tanuki Para o jogador Ocidental Aquilo pareceria Outro Guaxinim Mas Tanuki É uma raça Canina Isso mesmo É uma espécie De cão Japonês O folclore Japonês Atribui muitos Significados A esse animal E com essa roupa Mario poderia Ainda se transformar Numa estátua Ficando invencível Por alguns instantes Essa estátua Representa uma divindade Adorada aqui no Japão A transformação Seria praticamente Incompreensível Para os jogadores Ocidentais Mas Miyamoto Gostou tanto dela Que decidiu mantê-la Duas outras Transformações Teriam menos sorte A ideia de um Mario Centauro Foi descartada Além de uma das ideias Preferidas De Miyamoto Algo que ele pensou Incluir desde o primeiro Mario Colocar o bigodudo Para montar Num dinossauro Porém Mais uma vez As limitações técnicas O impediram De aplicar a ideia Apesar dos chips MMC Aquele ainda Era um jogo De Nintendinho E já estava Lotado de coisas Na sua memória Miyamoto Teria que esperar Outro console Para conseguir Colocar um simpático Dinossauro Num jogo De Super Mario Mas essa é outra História que eu vou Contar um dia O fato é que Com dinossauro Ou sem Super Mario Bros 3 Precisaria de música E teria que também Trazer novidades Nesse aspecto O que deu dor de cabeça A Koji Kondo Ao contrário Ao contrário Das outras áreas De produção A música do game Contava apenas Com ele O compositor Trabalhava sozinho E por isso Encontrava dificuldades Aquele acabou Se tornando Um dos trabalhos Mais difíceis Da sua carreira No primeiro Mario Ele tentou criar Músicas baseadas No gameplay Dessa vez Ele pensou Em testar Diferentes gêneros Musicais Assim adicionou Percussão E batidas diversas No que vinha produzindo Conseguindo um resultado Parecido Com a pegada De reggae Ao fim Ele tinha composto Várias músicas E as levou Para que Miyamoto E Tezuka Escolhessem As que achavam melhores Com as músicas prontas O projeto Parecia chegar ao fim Mas a equipe Ainda pensava Em outras Das grandes críticas Ao segundo Super Mario Bros A sua dificuldade Mas ao mesmo tempo Queriam manter O desafio Para os jogadores A solução encontrada Foi equilibrar Os power ups Entre as fases E a sua dificuldade Crescente No começo do jogo As fases seriam Mais fáceis E muitas vidas E power ups Seriam encontrados Eles seriam Muito úteis À medida Que fossem Ficando mais raros Enquanto as fases Se tornariam Cada vez mais difíceis Incluindo algumas Com rolagem automática Novidade Desse game Que continuaria Em outros da série Esse modo de jogo Com momentos Mais tranquilos E outros Que exigiam Mais habilidade Foi o contraponto Para que jogadores Mais casuais Não empacassem Completamente Ainda pensando Nesses jogadores Mais casuais Um tipo diferente De power up Que poderia ser usado No mapa Foi criado Inclusive dando acesso A segredos Que permitiriam Que avançassem Nas fases Com esses últimos ajustes Chegava a hora De finalmente Lançar o jogo E já não era Sem tempo O desenvolvimento Já levava Mais de dois anos E tinha custado Cerca de 800 mil dólares Na cotação Da época Quase três vezes O orçamento De um jogo comum A Nintendo Realmente apostou Pesado em Super Mario Bros 3 E como um game Que confirmaria O sucesso Da sua franquia E estenderia A vida comercial Do seu console E o jogo Feijusa Ao investimento Super Mario Bros 3 Foi lançado Em 23 de outubro De 1988 E foi um sucesso De público E de crítica Alguns o consideraram O melhor jogo Que haviam jogado Até então As vendas Iniciaram altas E continuaram A crescer Não só dando Continuidade Mas aumentando A Mario Mania Que já havia Se instalado Aqui no Japão Com o sucesso É óbvio Que o game Seria lançado Também na América Howard Phillips Logo receberia Super Mario Bros 3 Ele era o funcionário Da Nintendo Da América Que abriu os pacotes Vindos do Japão E testava os jogos Foi ele Quem primeiro Rejeitou O Super Mario Bros 2 Japonês Por considerar Ele muito difícil Mais uma vez Vale a pena Ver meu vídeo Sobre as versões Do Super Mario Bros 2 Porém O terceiro game Foi diferente O cara Ficou embasbacado Com a experiência Para ele Aquilo era muito mais Que um jogo qualquer E ele passou isso Para o presidente Da Nintendo Da América Porém O cara Decidiu Não lançar O jogo O que estaria Acontecendo Super Mario Bros 3 No ocidente A decisão Da Nintendo Da América Em não lançar Super Mario Bros 3 Assim que possível Se deve ao seu Predecessor O segundo game E também Ao Game Boy Como o Super Mario Bros 2 Japonês Tinha sido rejeitado Pela Nintendo Da América Yume Kojo Doki Doki Panic Foi adaptado Para ser o Super Mario Bros 2 Ocidental E isso levou tempo Por isso Quando o Super Mario Bros 3 Chegou O Super Mario Bros 2 Americano Ainda não tinha sido lançado E suas vendas Ainda estavam em alta Somando-se a isso Havia o fato De que a Nintendo Da América Se preparava Para o lançamento Do Game Boy Naquele país O portátil Chegaria com Uma grande novidade E não traria Mario como cartucho Que vinha com o console E sim Um puzzle Viciante Um tal de Tetris Por isso Os executivos Da Nintendo Da América Consideraram Que Super Mario Bros 3 Ofuscaria O lançamento Do Game Boy Enquanto Super Mario Bros 2 Ainda era a bola Da vez Naquele país Segurando a popularidade Do NES Por isso Decidiram Que o melhor Seria Adiar o lançamento Do terceiro game Poucos jogadores Americanos Ficaram sabendo Da existência Do Super Mario Bros 3 Alguns deles Desejavam o jogo E se perguntavam Se algum dia Ele seria feito Sem saber Que ele já existia E era um sucesso Aqui no Japão Com o tempo A Nintendo começou A dar pequenos indícios De que o jogo Viria Através de algumas Menções a ele Na sua revista A Nintendo Power A existência do game Só confirmou Para a maioria Dos jogadores Quando as revistas Como a Game Pro Importaram E jogaram O game Publicando matérias Com fotos De gameplay As primeiras imagens Do game No país O tempo passou O Game Boy Foi anunciado E as perguntas Dos jogadores Sobre o terceiro Mario aumentavam Chegaram A enviar cartas A revista Nintendo Power Perguntando Se a Nintendo Algum dia Lançaria o game A primeira resposta Da Nintendo Veio através De uma máquina De arcade A famosíssima Play Choice 10 Fliperama Que a Nintendo Usava para divulgar Jogos já lançados Do NES Super Mario Bros 3 Chegou a América Primeiro nessa máquina E olha só Aumentou em 3 vezes A receita Desses fliperamas Mas quanto ao Nintendinho Propriamente dito A empresa Não lançaria o jogo Antes de uma Fica jogada De marketing Tom Pollack Presidente da Universal Studios Foi informado Que o filme Dos Jetsons Que o estúdio Estava produzindo Não ficaria pronto Nos feriados De fim de ano Assim ele procurou A Nintendo Para uma parceria Ele queria lançar Ainda naquele ano De 1989 Um filme Sobre videogame Em que apareceriam Os personagens Da empresa Sobretudo O Mario Que já era Bastante popular Como símbolo Dos games A Nintendo Aceitou E colocou Como condição Que Super Mario Bros 3 Aparecesse sendo Jogado no filme E cuidaram Para que esse trecho De gameplay Fosse espetacular O filme se chamou The Wizard No Brasil O gênio Dos videogames E contava a história De um garoto Com uma infância Problemática Mas que tinha Um talento Incrível Para games Sendo levado Por amigos Para participar De um grande Torneio De videogames Nos estúdios Da Universal O filme Inclui várias Referências Aos jogos Consoles E acessórios Da Nintendo Mas a cereja Do bolo Foi a final Do tal campeonato Quando os personagens Do filme Jogaram Super Mario Bros 3 Anunciado com o estardalhaço Pelo narrador Do torneio Era o primeiro Gameplay do jogo Que chegava no país A parte o fliperama Que eu mencionei The Wizard Foi lançado Em dezembro De 1989 E foi um fracasso De crítica Os especialistas Consideraram o filme Apenas um comercial Disfarçado Mas era um filme Com roteiro Clichê Sobre videogame Sendo lançado No Natal Só isso Já bastava Para fazer sucesso Ainda que momentâneo Entre as crianças Da época Assim o filme Ajudou a aumentar Ainda mais O hype imenso Que aguardava Super Mario Bros 3 Na América E o jogo Finalmente saiu Nos Estados Unidos Em fevereiro De 1990 E claro Teve algumas alterações A Nintendo da América Diminuiu um pouco A dificuldade do game Fazendo com que Mario não diminuísse Ao receber o primeiro Golpe de um inimigo E logo lançou A primeira edição Da Nintendo Power Que era um guia Completo de estratégia Do jogo Mostrando todos Os segredos Do terceiro Super Mario Eles também alteraram Os nomes dos Koopas Na época Vistos Como os filhos Do Bowser Miyamoto os desenhou Para que suas aparências Fizessem homenagem A designers Que trabalhavam com ele E na versão americana Eles receberam nomes De pessoas famosas Essas homenagens Iam de Iggy Koopa Que recebeu o nome Do músico Iggy Pop E Ludwig Van Koopa Que recebeu seu nome Em homenagem Ao músico clássico Ludwig Van Beethoven Super Mario Bros 3 Foi lançado na América Já na década de 90 Após o lançamento Da versão americana De PC Engine O Turbo Graphics 16 E do próprio Mega Drive Ainda assim Com todo aquele hype E a qualidade Que o game entregava Ele cumpriu seu objetivo De prolongar a vida Do NES Enquanto o Super Nintendo Não chegava Como continuava Fazendo o Famicom Aqui no Japão Os chips MMC São vistos Como uma das razões Da sobrevida Do console De 8-bit da Nintendo E o trabalho Específico De Miyamoto E sua equipe Garantiram Que a sua utilização Em Super Mario Bros 3 Produzisse de fato Algo que pode ser chamado Do Mario Definitivo Do Nintendinho Confirmando também Para além de qualquer dúvida O próprio Miyamoto Como um dos maiores nomes Da Nintendo E da indústria dos games Como um todo O sucesso do game Cujo desenvolvimento Conhecemos hoje Mostrou que Quem achava A franquia do bigodudo Uma moda passageira Estava redondamente enganado Na verdade Essas pessoas Devem estar esperando Essa moda passar Até hoje Eu joguei Super Mario 3 Na casa de um vizinho Aliás Do meu amigo Sandro Ô Sandro Beleza? Ele tinha um Famiclone Se eu não me engano Era o Microgênios Eu não tenho muita certeza Mas o videogame dele Tinha um probleminha Aliás O videogame dele Era todo bugado Algumas vezes Alguns sprites Viravam números Isso mesmo Viravam números Ele tinha o Street Fighter 3 Também E além da gente Só poder jogar Numa TV Preta e branco Às vezes O Mario Virava números Era uma beleza Jogar aquilo lá Eu só fui jogar De fato Super Mario Bros 3 Nos emuladores Mas essas lembranças Que eu tenho Com Super Mario Bros Na casa do Sandro Eram muito legais Principalmente Porque era o jogo Dos números Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Super Mario Bros 3 Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você conhecer Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais